E agora, Celso Venise. O homem do tempo. Olá amiga, olá amigo. A chuva engrossa nesta quarta-feira, na quinta, hein? A gente já dizia na segunda, semana de muita instabilidade, muita chuva. E entre quarta e quinta-feira, os maiores volumes de chuva para o estado de São Paulo. Principalmente para o litoral. Muda, inclusive, a característica. Agora é chuva e trovoada temporais que podem acontecer com volumes significativos. Portanto, recomendação de atenção e cuidado para lagamentos, até possibilidade de deslizamentos. Tomara que não aconteçam. Mas muita chuva entre hoje e amanhã para todo o estado de São Paulo. Mais para o litoral, capital e grande São Paulo. Vale do Paraíba, sul de Minas Gerais. Tempo instável, dia para guarda-chuvas e clima abafado, hein? Vai dar um refresco já anunciado para amanhã. Mas hoje ainda tem temperaturas acima dos 30 graus e olha um suadouro danado. Um abraço a todos. O homem do tempo.